Dona Maria, deixe-me namorar a sua filha Vai me desculpar ao outro dia Quem sabe que eu não sei do céu? Dona Maria, deixe-me namorar a sua filha Vai me desculpar ao outro dia Quem sabe que eu não sei do céu? Quem sabe que eu não sei do céu? Vá! 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 Oh, doutora Maria Deixa eu amar a sua vida Ai, desculpa, doutora Maria Essa vida é um descanso Que eu estou com o doutor de Deus Oh, doutora Maria Oh, doutora Maria